Em época de crise, os lojistas estão aprendendo a renegociar contratos com os shopping centers. De cada 100 lojistas, somente 4 sabem dos seus direitos. Pensando nisso, a Unishop promoveu nesta quinta-feira a palestra Shopping Center Direito dos Lojistas. Antes da crise financeira, ter uma loja e um shopping era sinônimo de sucesso e prosperidade nos negócios. Era como se o lojista tivesse alcançado o topo, mas a realidade mudou. Não está fácil para ninguém, principalmente para os mais de mil lojistas em shopping das principais cidades do estado. Este lojista, por exemplo, já tem experiência há 12 anos em shopping. Com três lojas, o setor é a livraria e sentiu resultado negativo nas vendas. No nosso segmento, de 5 a 10% de queda nas vendas, mas a gente escuta outros colegas lojistas falarem até 40%. A situação não é diferente para este outro lojista do ramo de ótica. Nós vamos dizer que os lojistas de shopping hoje passam por uma grande dificuldade. Não é só os lojistas de Cuiabá e Mato Grosso, mas em todo o Brasil, já que há também uma crise no negócio shopping center no Brasil. E neste cenário, o lojista é um inquilino do shopping, que paga custos elevados de locação, condomínio, renovação de contrato de locação, fundo de promoção e por aí afora. Em médio custo, do metro quadrado para o lojista nunca é inferior a 200 reais. E quando as vendas despencam, pode ser tarde demais para uma renegociação com a direção do shopping. Portanto, atenção lojista, na hora de assinar contrato do espaço. Nós trouxemos o doutor Serveiro para essa palestra hoje, porque numa estatística dele, de cada 100 lojistas, somente 4 sabem com certeza seus direitos. E em função disso, nós o trouxemos para que seja esclarecido todas as dúvidas referente à locação, referente à renovatória, referente à revisional de aluguel. O que você pode negociar com o shopping são os custos de aluguel. O custo de condomínio, o custo de fundo de promoção, são divididos, iguais entre todo mundo, dependendo da sua fração. Por isso, os lojistas estão aqui, absorvendo o conhecimento, com o objetivo de se informarem dos próprios direitos, no que se refere às normas inquilinárias de locações em shopping centers. A crise econômica atingiu em cheio os lojistas de shopping center. Isso não inclui só a queda no faturamento não, mas o pior, o fechamento de lojas. A Fecomércio fez uma avaliação e ponderou que Mato Grosso ocupa a oitava posição no ranking de estados que mais fechou lojas em todo o país. E de outro lado, o lojista, diante desse cenário desastroso, reclama da dificuldade em renegociar o contrato de locação com o shopping. Essa é uma situação bastante complicada, né? A maioria dos lojistas, quando as coisas não andam bem, acabam procurando a administração do shopping no sentido de fazer um acordo. É muito difícil de se realizar um acordo. O que eles fazem, no máximo, é dar um desconto por um determinado tempo. Mas é só isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.